Põe na vomba lá pra mostrar Essa também é boa Que era você cantando, você estoura Nome sujo tá na área, meu bem Alô, São Paulo Fica amor, por favor, não te jampou Fica junto, que contigo me amarrou Pois teu cheiro, teu sabor, que me atrai Mas não é bom quando você diz que vai embora Oi, vem bailar, vem dançar e solte o corpo Onde mais ter você comigo, amor, em mim Te pegar e te abraçar, te encher de beijos Mas não é bom quando você diz que vai embora Alô, São Paulo e Estrada, Nome sujo, tá na área É isso aí Opa, tá cheio de câmera aqui, câmera 1, 2, 3, 4 Fica amor, por favor, não te jampou Fica junto, que contigo me amarrou Oi, esse teu cheiro, teu sabor, que me atrai E só não é bom quando você diz que vai embora Oi, vem bailar, vem dançar e solte o corpo Onde mais ter você comigo, amor, em São Paulo Te pegar e te abraçar, te encher de beijos Isso não é bom quando você diz que vai embora Alô, Paulista O Dorme Sujo chegou, meu bem Inscreve no nosso canal lá no YouTube Lá, Dorme Sujo Instagram, Dorme Sujo Contato, tudo junto Fica amor, por favor, não te jampou Fica junto, que contigo me amarrou Oi, teu cheiro, teu sabor, que me atrai Mas não é bom quando você diz que vai embora Oi, vem bailar, vem dançar e solte o corpo Onde mais ter você comigo, amor, em mim Te pegar e te abraçar, te encher de beijos Isso não é bom quando você diz que vai embora E tome, pão Tá quase chegando a hora, hein Quatro horas eu vou embora Vou ver a final, Espanha e Inglaterra Não vou perder essa Eurocopa, não Vou passar na Espanha Vou tentar ganhar um dinheiro no jogo Esse negócio de música não dá nada, não Minha mulher falou assim, ó Vou te dar esse mês só pra você Mostrar pra mim que a música é negócio Se não, vou pular fora Falei, você tá certo Vai passar fome Eita bandida, danada Maranhinha, tu tem um corpo de violão, viu, danada Se for solteiro, eu levo Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no mesmo Namora distância, dá muita saudade Se tu me ama, muda de cidade Volta, fala que me ama Arruma, arruma a mala e vem com tudo Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Eu cuido de ti também, bandida Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar O teu neném Ei, dá minha rocha, vem Eita diabo, hoje eu vou pra casa feliz, viu, morena Se tu tiver solteira mesmo, nós vamos lá pra casa Tu pensa que eu sou forte Tá casada, Maria, o marido dela e ela Tá metendo gai, ó Tá metendo gai, então vem Corró, ninguém mete gai, não Vamos lá Assim, ó, dois, dois Tá com saudade do beijo gostoso Sente o seu corpo no meio Namora distância, dá muita saudade Se tu me ama, muda de cidade Prova que me ama Arruma a mala e vem Com o pé da tua namorada e vem da sageira Vá Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem, moreninha Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Que eu cuido de ti também Pega o Guanabara Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Que eu cuido de ti também Vamos fazer um forró mais quente agora Tu já vai? Já estão tirando os pontos já, né? Estão tirando os pontos Deixa nós pegar o... Eu vou fazer um forró Fala, mansa Vai embora, tá bom Desculpa, viu? Obrigado pela educação A pessoa se educada é assim Sabe que é uma brincadeira, viu, gente? É uma brincadeira Que tem nada de... Entendeu? Viu, morena? Deus abençoe Vou fazer mais um aqui Chamar a tua aí pra dançar Tchau, meu amor Vai com Deus, viu? Com todo respeito Essa é pra mim que carripa, gente Pensa, Paulo Cheia de mania Toda dengosa Menina bonita Sabe que é maravilhosa Com esses seus jeitos Faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar Você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra que eu gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra que eu gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra que eu gostar de São Paulo Muito obrigado aí Muito obrigado aí Ti, 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 iê Alô, São Paulo Dorme sujo Tão na rádio, meu bem Esse passinho tá bonito Cheia de mania E aí Vou dar bem A menina bonita Quem sabe que é gostosa Vou resistir O seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Vou fico sem saber Vou ficar sem saber o que fazer Quero te deixar Você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra que eu gostar de você Então me ajude Manda bolinha, manda bolinha Essa barra que eu gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra que eu gostar de você Come on Segue nós na rede social lá Tamo com a talzinha aqui Obrigado, segue nós na rede social lá Toma É um CPF pra cada celular É um CPF pra cada conta do Gumbel Tamo aqui Eu tava na balada com meu parceiro do tú Passou uma novinha e ela disse pra mim Tudo bem perto do alemão, tu tem coragem Falei, coragem eu tenho, você não quer só Eu tava na balada com meu parceiro do tú Passou uma novinha e ela disse pra mim Tudo bem perto do alemão, tu tem coragem Eu olhei pra ele, responde, vai Olha o benefício, você faz perto e imagina Um brilhante, eu na bindia barato em meu parceiro do magro Eu não sou profundo e imagina o magro Um brilhante, eu na forestinho do magro Olha o gatinho do magro Olha a garota com meu parceiro do tú Que você tem, né? Ai meu Deus, que morrerá Mi acima na ilínea e ela delibera Eu tava na balada com meu parceiro do Tum Passou uma novinha e ela pisou pra mim Eu dou-me pé na corinha e tu tem cana Eu olhei pra ele, olha que eu tava na balada com meu parceiro do Tum Passou uma novinha e ela pisou pra mim Eu dou-me pé na corinha e tu tem cana Eu olhei pra ele, olha! Eu voltei por espreito, imagino uma novinha bonitinha desse jeito Mamãe, eu voltei por espreito, imagino uma novinha bonitinha desse jeito Cadê o celular? Chama, chama, chama meu viseiro Cadê o celular dela com as músicas? Eu Luke e você? Olha sim, bora ouvir! Que spame, forró! Mareta era um vídeo Vem, meu velho, vem! Que joga aí, sabe A bota é Mil! Abate o tempo hoje, hein! Olha, moçada que eu vi! E com amor, a bosta de jambos E com a chuva do quinto de cor me amarrou Os meus cheiros tem o sabor que me atrapalou Quando eu acompanho, você diz que vai em volta Foi bem, vai lá, tem dançar, cansa e foco E com amor, a bosta de jambos E com amor, a bosta de jambos E com a chuva do quinto de cor me amarrou Os meus cheiros tem o sabor que me atrapalou E com a chuva do quinto de cor me amarrou Quando eu acompanho, você diz que vai em volta Vai, vai lá, tem dançar, cansa e foco E com a chuva do quinto de cor me amarrou E com a chuva do quinto de cor me amarrou E com a chuva do quinto de cor me amarrou E com a chuva do quinto de cor me amarrou E balanço, e balanço, e balanço, vamos ver o chão, vai gente, se puder dar uma força pra gente aí da nossa caixinha, viu gente, aí ó, ao vivo, chão, é mais sucesso, ao vivo, e aqui balanço, corre, vamos ver, ó, e aí tá vendo o meu bichinho, ó, e chão, am vì o chão, o drogas se puder, ó, e aí tá vendo o meu bichinho, ó, e aí tá vendo o meu bichinho, ó, e aí tá vendo o meu bichinho, ó, e aí tá vendo o meu bichinho? Vamos ver o bichinho. Ele falta a nossa senhora, lembra? Lembra? E eu só tenho uma paixão, não acho que o meu. Quando passa, todo mundo perde mais. Eu não vou não, eu não vou não. Quando eu pegar, leva em cima, eu vou você comer. Chega mais, chega mais, chega mais. Vem aqui, não é suporte. Eu não vou não, eu não. Eu sou muito peso, eu não sei. Eu não vou não, eu não. Vai, pega nem em cima, eu vou você comer. Chega mais, chega mais, chega mais. Chama, chama. E essa é todo mundo perdido Todo mundo, todo mundo Vai, vai moçada Vai, vem aqui para esse fogo Todo mundo gosta Eu tô muito forte, eu tô muito forte Vai, a pegada é bem segura Eu vou mostrar como é que Chega mais, chega mais, chega Vai, vai, vai Chope, chope Todo mundo pede, todo mundo pede A pegada é bem segura Vai, galera Chega mais, chega mais, chega mais Ei, que fataleza, hein Chama dos reis Olha, galera, filho Olha, minha velha Essa velha tá sendo melhor que eu Eu quero ver, viu, gente Essa aqui parece que é lá É lá, é do Ceará, né Olha, vamos ver mais, mais, mais Bora Minha rocha, meu pau de arara Direto a Paraíba Infeliz Toma Tá com saudade do beijo gostoso Senti o seu corpo no meio Namora à distância Dá muita saudade Sinto me ama Mudar de cidade Prova que me ama Canta, Mariana Arrumba a mala e vem correndo Vai, Maranhinha Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com seu neném Canta, Mariana Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Que eu cuido de ti também Vem aqui minha linda Eita danada Essa vai pegar o Guanabara Não é não, japonês Abra o olho aí, japonês Bota uma caixinha aqui Em dólar Põe lá de um dólar No momento me trapa na tua cabeça Vamos lá Vai, japonês Quer dançar? Quer dançar? Tá com saudade do beijo gostoso Sente o seu corpo no meio Namora à distância Dá muita saudade Sinto, minhão Obrigado, meu amigo Silvano U Gravando tudo ao vivo Fred Val Dorme sujo Que minhão Obrigado, meu amigão Que Deus abençoe Vai, moreninha Eita, diabo Tô de olho nessas morenas Que eu não sou besta Vai Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem 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 se juntar Com seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o... Olha o balançado do viado aqui perto de mim, ó Tanta mulher bonita Ele vem me procurar, esse infeliz A filha dele é bonita Pega o Guanabara e vem Vai, Luiz Fernando Vem, 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 vem Vem, 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 vem Não, bicho, tu quer desboecar Vai pra lá Vem, vem, vem Que diabo que é isso, mano Pegou o microfone A pessoa que comia cantada Vem, foi descer até o chão Bora, bora, bora Ó, vou fazer minha saideira Pra chamar cantor internacional O gingado desse choque sinto o seu calor A noite acordado sonho com você Ei, 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 ei Sou ligado e fico perturbado Sem ter o que fazer E tento sair dessa rotina Não quero, não Colo de mamãe Só quero o colo de menina Pouco a pouco achucar Se eu correr aqui, morena Chega Tente sair dessa rotina Não quero, não Colo de mamãe Só quero o colo de menina Pouco a pouco achucar Se eu correr aqui, morena Amar a pé Até quando Deus quiser Ficando o choque pra te convencer, morena Vou te ensinar como viver É bom E amar a pé E amar a pé Até quando Deus quiser Amar a pé E amar a pé Até quando Deus quiser Amar a pé E amar a pé Até quando Deus quiser Até quando Deus quiser